Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Melhorar o ambiente de negócios no Brasil e atrair novos investimentos para o país. São esses os principais objetivos do portal do Ombudsman de investimentos diretos que o governo federal acaba de lançar. Veja os detalhes na reportagem de Priscila Kersh. 187 bilhões de dólares. Esse foi o valor que foi destinado ao Brasil entre 2003 e março deste ano pelos nossos maiores investidores internacionais, China, Estados Unidos e Japão, além de França e Itália. Empresas estrangeiras que têm interesse em operar no Brasil podem ter dúvidas jurídicas ou sobre o mercado local, que às vezes afastam o investimento daqui. Para sanar essas dúvidas, o governo brasileiro criou um canal de diálogo, o portal do Ombudsman de investimentos diretos. A secretaria executiva da CAMEX, que eu aqui represento, fará às vezes de Ombudsman. ela vai operar por meio de uma rede de um grupo assessor ao nível do governo federal e por meio dos pontos focais que estão estabelecidos nos estados e que já estão efetivamente operando. Basta acessar www.oid.economia.gov.br. Com o portal, a ideia é diminuir a burocracia e o atraso na operacionalização dos investimentos estrangeiros. O Ombudsman do investimento direto se torna um dirimidor de dúvidas, um esclarecedor e, portanto, o Brasil cada vez mais vai se alinhando a uma série de países que têm as melhores práticas na atração, regulação e informação sobre o fluxo de investimentos. Quem solicitou e não conseguiu a isenção da taxa de inscrição do Enem vai ter uma segunda chance. O INEP vai receber até hoje recursos relacionados à dispensa do pagamento da taxa. O candidato que fez a solicitação e ainda não conferiu o resultado deve acessar a página do participante. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. O Governo Agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Até lá! Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais.